Sinto que tem algo próximo Não pode ser Está preparado pra conhecer a morte? E foi por causa disso que você chamou essa reunião? Ninguém me respeita, e tudo por conta dessa roupa horrorosa É rapazes, pelo visto o Aruiki não conhece a Bonox Bonox é o melhor site para comprar seus gift cards de jogos e plataformas Usando o RP, garanta um visual aterrorizante como o Shogat Prazer em conhecer você Com o VP, obtenha a melhor skin do seu mercado noturno Noturno? Noite? Lua? Ou aprenda em outros jogos o que é sentir medo de verdade Tá, mas o que tem de medo? É, 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 é Além dos combos que dão uma promoçãozinha legal Todas as compras acima de 50 reais participarão de um sorteio de um kit gamer E usando o cupom RENECRODILO Você ainda ganha um desconto de 5% em todas as compras Espera, o que você está fazendo aqui? É, valeu, falou Maluco Que isso? O pescoço do boneco que você quebrou? Que isso? Mano, o que você com o meu ult? Vó porreto Mano, vocês viram? O meu ult bugou, cara Se eu fizer uma pose do Nome Nemei Rabuda transformado, mano O que acontece? Que porra é essa? Difícil o cara ganha card card se acontecer Travou a via a transmissão Amigão? Isso não é verme não dos grandões Não é, mano Não é, não Não está com o barrigão d'água não, porra Relaxa Eu acho que é um clipe que vai sair ainda Não sou eu Não sou eu Não sou eu EQR no max hand do W Levar o cara pra passear Se liga então, se liga Eu virei um esquilo Caralho Meu Deus Eu não acredito que nártilões podre Eu não acredito que nada a chance Você está se tornando um pouco mal Não tem sentido algum, cara Help me, porra Que isso? Mano! WTF? O cara seguiu o Luque? Meu Deus, tá, isso aqui foi muito feio, velho Jesus Cristo, velho Passa longe, passa longe, atravessa a rua A menina tá com alguma coisa dessa Hello Kitty do mal É perigo, perigo A Hello Kitty do mal Agora, essa aqui é a suprema, pô Isso aqui é a suprema Se você encontrar uma garota E ela faz isso É o Pema? Se chama O cara achou que ia pegar um TK e ia ficar Uau Isso aqui é só pra quem conhece o jogo Só quem conhece do game isso aqui Se ligou, né? Contra a Genji Aí ele é obrigado a pegar Exaust Porque se não, se ele não pegar Exaust Consegue a trade E aí, ó, ó, ó o bracinho Bracinho, 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 bracinho Bracinho, bracinho Caramba Que isso, Danuco? Queria ter essa rapidez E tá acelerando Bracinho, bracinho, bracinho Bracinho, bracinho, bracinho Ué Os Vigs, ele me tá Até me dá dano Me tá com a bombinha E pá, mas, porra Tem muito sustain, não? Rapaze, fora o Milon Dar o dedo pros caras Só existe um motivo de ban Na história do cenário Fora dar dedo Só existe o Elo Job E pensando pra ver aqui, então A Ilha das Lendas inteira Tá cheia de criminosos, né? Ferro do dedo Tem quatro Elo Job É só criminoso, pô Ex-criminosos Ex-criminosos reabilitados É, ex- Tá, velho, tanca pra mim, cara Ele tá na minha frente, cara Ó, ó o jogo Ó o jogo, como ele tá Gente, atenção Minha live caiu Oi, agora tô Voltou Que jogo, filha da puta, hein? Empresa do caralho, meu Deus Olha isso aqui Eu virei o Minion Gente, eu virei o Minion Gente, o LoL caiu E eu voltei de Minion Que que é isso? Sona escreve D com D minúsculo E vira Minion Virei o Minion Ó, o Wardzinho aqui Sapeca, ó, galera Pra não dar face check Aqui que cê o Ward, ó Ô, o LoL mostra Onde a Ward vai cair agora Cês viu? Caralho, o LoL tá muito Nob Friendly, mano Ó, tipo aqui, ó Ó, ele mostra onde a Ward cai, ó Olha que fácil, véi Tá vendo? Aranha do caralho Pode ficar tranquilo, dog Eu também não curto muito aranhas Meu esporte é mais uma cobra Mano pro YouTube Mano pro YouTube Que hora? Que raiz, rapaziada? Vambora Caralho O inimigo foi eliminado O que é isso, dog? E aí, aranha? Vamos alcançar ele Matou Professora, eu não consegui criar nada, eu travei minha cabeça Ah, ok Kevin Ficar jogando na minha aula e depois trava Não professora, tipo assim, eu não consegui realmente pensar, entendeu? Eu tenho testemunhas O Gustavo e o Luiz Gustavo são minha testemunha Ah, eles são a testemunha? Entendi Quase, quase, quase Ceta do Ceta A, Cucuzinho É isso É isso O Vecito Chaco não sabe qual é a verdadeira Top 1 Chaco do voando É Vai fazer Lefa Zero Espectadores, vai Mentira O que porra Eu queria voltar, mas tá bom, já deu bom Já deu bom Gustavo Sete, salve salve meu parceiro Deixa eu mandar um salve pra tia do rapaz aqui Dei de costa Eu também Aiel Aielzão Cabeça de balão Cabeça de caixa d'água Barro de água Caralho Caralho A bomba A bomba dele deu dano nele mesmo Caralho Por que que ele vai to- Hey guys Be careful Cabeça de ele Caralho Joveu Campeão Ok, ok, ok It's J-Taber Bro, o J-Taber Oh God Ahahahahaha Aééééé, o que é que eu vou explicar? Eu vou tomar uma água Aqui, aqui começa o jogo Presta atenção, velho Nos caras que caem no meu jogo Presta atenção tudo nessa play Depois eu vou voltar pro Caio Demain O que ele faz, tá? Aí vai, ele sim agora, tá? Listing agora, ok Tô correndo Caio Demain, Caio Demain Vou voltar agora Presta atenção, essa foi a sequência Agora eu vou mostrar a sequência de Homem de Caio Isso aqui para o Departamento ContЖ stereotypes E valeu Você quer se** Tem vizinho T cara de esposição Trabalho Tipa, alope Aqui! Será que o jogo dela caiu? O jogo da tensana caiu? Benzade!